O secretário de Estado da cooperativa desafiou o movimento de camponeses de Timor-Leste, Mocatil, para desenvolver os produtos locais em Aileu. No lançamento de formação aos membros do movimento de camponeses de Timor-Leste, Mocatil, o secretário de Estado, Elisário Ferreira, destacou que o contributo desta organização ao programa de cesta básica. O governante pede por isso ao Mocatil para intensificar a produção de milho de sorgum, peixe, entre outros produtos locais. O executivo promete criar mercado aos produtos locais a fim de ajudar a economia da família. O presidente Mocatil do município de Aileu, Marcelino Mendonça, disse fornecer 150 toneladas de produtos locais ao programa de cesta básica. O movimento de camponeses de Timor-Leste, Mocatil, transformou-se a cooperativa de crédito para conceder créditos aos membros. Elidias Gomes Sefissuco de Luray elogiou a iniciativa do governo para ajudar o desenvolvimento de economia na base. Já o adjunto administrador do município de Aileu, Félix Maria Oliveira, pede a cooperação de membros para desenvolverem as atividades de cooperativa. A formação promovida pela Secretaria de Estado de Cooperativas contou com a participação de 30 membros de Mocatil e o Grupo de Juventude Unidade Cria e Desenvolvimento Área Rural, Jucdar. Município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL. Município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL. Município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL. Município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL.